Música O Centro Olímpico da UNB vai sediar a 49ª edição do Troféu Brasil de Saltos Ornamentais. A competição acontece entre os dias 20 e 23 de março. Serão disputadas 17 provas como última seletiva para os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Mundial. Acesse o site que está aparecendo na sua tela para conhecer toda a programação e ter mais informações. Esse foi mais um Informo UNB. Continuem ligados em nossa programação. Música